Qualidade, variedade, atendimento e olha gente, o melhor preço da cidade, é claro, você encontra aqui no Barracão Supermercado. Nós estamos hoje aqui no setor de padaria com fabricação própria, o melhor preço da cidade, Renato. É isso aí, Giovanni. Aqui você encontra pães quentes a toda hora, bolos, tortas, biscoitos, pudins. E o nosso grande carro-chefe desse mês de dezembro é o nosso Panetone Chocotone. Fabricação própria, vamos até mostrar o preço aqui, é o seguinte, ó. Panetone Barracão, 500 gramas, R$ 4,19, tem também o Chocotone Barracão, 500 gramas, R$ 4,49. Gente, é o seguinte, é fabricação própria e é o melhor preço da cidade, você tem que aproveitar. Vamos falar da promoção de final de ano também, Renato? É isso aí, sua estrela vai brilhar esse final de ano. Nós vamos sortear 10 motos, 0km e 20 tablets para você, consumidor. Exatamente, grande promoção para você, fim de ano aqui no Barracão. Estamos na avenida... Rua José Henrique Ferraz, 1135. Telefone... 4009-4200. Barracão é um supermercado, ninguém vende mais barato todo dia.